Cássio Cardoso largou o Doce pra cima do Bahia depois dessa derrota para o Fortaleza. Além disso, atacante Jacaré entrevista após a partida, deu a real a respeito do jogo pra completar tudo sobre essa derrota de Bahia e Fortaleza, incluindo números e também o histórico em relação à derrota do Bahia. E se muito mais, em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vamos que vamos! Fala, Nação Tricolor, um bom dia pra cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Barabaia. E hoje é mais um Plantão do Barabaia, mas antes disso, aquele pedido, deixa o like se você curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal quem não tá inscrito, ativa aqui as notificações e pra completar ajuda a gente, pega esse link e compartilha com geral. Antes, então, no assunto, aquela boa dica pra vocês. Se você vai comprar no site da Centauro, não perca essa chance, garanta agora mesmo 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro. O cupom BARADESH tá aqui pra vocês. E com esse cupom você pode adquirir esse tênis exquis, já é 7,8 masculino. Já tá pelo site com promoção 25% de desconto, mas com o nosso cupom essa promoção fica melhor ainda. Vai para 35% de desconto e o valor final vai de R$359,99 para R$251,99. R$108,00 de desconto, 5 parcelas de R$50,40, 100 juros. Últimas unidades, então o link tá aqui, fica exato no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Clicou, comprou, aproveita aí pra completar e dá uma geral no site com o cupom BARADESH, porque tem várias promoções, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. Claro, a gente começa trazendo o nosso esporte do Bahia, onde há uma postagem bem interessante do ESE Bahia Números, onde a gente tem a dimensão do que foi essa derrota. Tá aqui, pessoal. Jogando na Fonte Nova, o Bahia não perdia por mais de 3 gols de diferença desde 2013, quando levou 3x0 do Grêmio. Mais recentemente, em 2021, houve a derrota por 5x0 para o Flamengo, também como mandante, mas em jogo realizado em Pituaçu. Pra completar, aqui a outra informação. Pela Copa do Nordeste, a última derrota por mais de 3 gols de diferença, como mandante ou visitante, havia sido em 2014, quando levou 4x1 do CSA no Repelé. Então tá aí. Desta forma, a gente percebe a dimensão do que foi essa derrota. Foge completamente da curva recente do Bahia, mas ao mesmo tempo, é bom que se diga, ficou até barato 3x0. Poderia ter sido, inclusive, bem pior. Outra informação, agora é a respeito do histórico do Bahia na Copa do Nordeste, na nossa situação atual, que realmente tá terrível. Desempenho muito abaixo. Tá aqui, pessoal. Considerando os 3 primeiros jogos de cada edição da Copa do Nordeste, a campanha de 2023 só não é pior do que a de 2010, quando o Bahia, jogando com seu time B, perdeu as 3 primeiras partidas da competição. Então percebam, o Bahia tem apenas 1 ponto em 2010. Nesta fase, tinha 0 pontos. Por outro lado, em 2016, o Bahia já tinha 9 pontos. Em 97, também 9 pontos. E quando o Bahia foi campeão, por exemplo, em 2017, tinha 5 pontos. Enfim, é realmente uma situação periclitante do Bahia. É tiro curto na Copa do Nordeste. É preciso pontuar. O Bahia não pode mais perder ponto. A situação realmente é desafiadora para buscar passar de fase. Na Copa do Nordeste. Vamos trazer agora aqui, por falar em Copa do Nordeste, claro, o que foi que a gente teve de números dessa partida, onde o Bahia, venhamos e convenhamos, e sem meias palavras, foi passageiro da agonia. Tá aqui, gente, posse de bola. O Bahia com um pouco mais, mas a posse de bola é essencialmente defensiva, ou quando não defensiva, infrutífera, infértil, sem capacidade de superar a defesa do Fortaleza. Passes, perceba que o Bahia trocou muitos passes, mas sem conseguir ultrapassar a linha defensiva. Passos errados, o Bahia errou 93 passes. Finalizações, o Bahia teve 17 contra 13 do Fortaleza, só que no gol, o Bahia teve 9, o Fortaleza teve 6, e o Fortaleza foi mais efetivo. Méritos do Fortaleza fez 3 gols, enquanto o Bahia não fez nenhum gol. Inclusive, méritos para o goleiro do Fortaleza, Ferdano Miguel, teve intervenções importantíssimas. De todo modo, venhamos e convenhamos, como dito sem meias palavras, o Fortaleza fez o placar, mereceu o placar, e digo mais, se tivesse forçado um pouco mais, poderia ter ampliado no segundo tempo. Destaque, claro, positivamente, a gente não consegue trazer. Na verdade, o nosso destaque positivo é a Nação Tricolor, em um horário de 21h30, quase 28 mil pagantes na nossa fronte nova. E o destaque negativo dava para trazer todo o elenco, mas eu destacaria a Cicinho, David Duarte, Rondel Chaves também foi muito abaixo, e nosso treinador Renato Paiva, que infelizmente cometeu erros, que a gente tosse, que ele aprenda com os erros, e não cometa mais. Mas, enfim, o que fica ao placar, e realmente foi vexatório. Outra informação, claro, agora é a nossa situação na tabela da Copa do Nordeste, e evidentemente vamos trazer o cenário atual. Gente, no grupo A, o Fortaleza, com esse triunfo, quatro jogos, lidera com nove pontos. No grupo B, o Bahia, é o penúltimo colocado com apenas um ponto, juntamente com o Campinense, também com um ponto, ambos com três partidas, enquanto que ele lidera o Ceará, com seis pontos. E se classifica com quatro, o Náutico já tem quatro pontos, inclusive com uma partida a menos. Enfim, é correr atrás do prejuízo agora, não temos tempo a perder. Se o Bahia pensa em passar de fase agora, vai ter que pontuar, corrigir os erros, e evoluir na Copa do Nordeste. Outra informação, gente, agora é a respeito das palavras que foram dadas pelo atacante Jacaré, Vitor Jacaré, após a partida, houve sim entrevista coletiva, e ele participou e deu essa entrevista. Vamos trazer aqui esse trecho das palavras de Jacaré, inclusive pegando carona aqui com o canal do nosso parceiro, Pouco Marinho Júnior. Um abraço para ele. Está aqui, gente, Jacaré. Jacaré, dá para falar sobre esse resultado negativo de hoje? Eu acho que a gente tem que tirar por lição, né? O que aconteceu hoje não pode acontecer na nossa casa, nem fora de casa. A gente tomar três gols no primeiro tempo. Eu acho que a gente agora tem que focar, botar a cabeça no lugar. E fazer uma boa semana de treino para reverter essa situação e em busca da nossa classificação na Copa do Nordeste também, já que a gente já está classificado no Campeonato Baiano. Jacaré, o que falar do segundo tempo do Bahia? Tipo, um primeiro tempo onde vai perdendo já 3x0, mas o segundo tempo que o time não consegue pressionar o adversário, finalizar e sequer diminuir o resultado? A gente voltou para o segundo tempo, já com os caras praticamente com o jogo na mão, 3x0. A gente dá nosso máximo, mas eu acho que vocês entendem, vocês não entendem que é difícil a gente jogar com três gols já, mas já passou esse jogo, a gente tem que correr atrás do nosso prejuízo para a próxima partida. A conversa com o Mista pode ser resultado? A conversa, ele cobrou a gente, como o torcedor também vai cobrar, como a gente também se cobra, eu sei que a gente tem que dar o nosso melhor para que isso não aconteça mais. no jogo de hoje que interferiu diretamente no resultado com gols que foram preponderantes para o resultado ser ampliado para o Fortaleza, né? Bem lembrado essa questão da arbitragem, dentro do jogo passado que a gente tomou um gol de pênalti, no lance do pênalti o cara estava impedido e hoje veio acontecer de novo, mas a gente não tem que usar isso como desculpa, eu acho que a gente tem que trabalhar mais forte e imponente o campo que a gente treina para que as coisas comecem a acontecer. Beleza, tá aí, né, gente? Palavras de Jacaré, deu uma geral, falou sobre a cobrança do treinador Paiva, falou sobre a situação de ter entrado em um cenário desfavorável e de fato, 3x0 pelo tempo praticamente inviabiliza qualquer modelo de jogo ainda mais contra um time que tem qualidade e é organizado, não se afoba, não se expõe, que é o caso do Fortaleza. Soube, inclusive, de forma bastante inteligente explorar os problemas e as fraquezas do Bahia, principalmente pelo lado direito do nosso sistema defensivo, conforme até a gente tinha alertado em vídeo antes da partida. O lado direito com o David Duarte e Cicinho iria sim ser explorado e foi, foi assim que surgiu o primeiro e depois o segundo gol do Fortaleza, mas enfim, o que Jacaré disse realmente é a real do que aconteceu, entrou no cenário difícil, 3x0 dentro de casa se tornou uma situação bastante complicada, ainda mais porque o Bahia não tinha capacidade para produzir e fazer os gols necessários. Conta a arbitragem, sim, teve o terceiro gol, foi um lance com quatro jogadores impedidos do Fortaleza, mas depois teve um gol maior do lado do Fortaleza, fato é que ainda que a arbitragem tenha cometido os erros graves, não foram erros que impuseram alguma influência no placar final. A verdade é que o Fortaleza, independente da arbitragem, mereceu ganhar e ganhou com o placar elástico porque jogou muito mais do que o Bahia. Outra informação, gente, agora é sobre uma postagem de Cássio Cardoso após a partida e ele resolveu dar a real, largou o doce para cima do Bahia e vamos ver a postagem dele depois do jogo. Está aqui, gente, Bahia 0, Fortaleza 3. O Bahia queria um teste e teve. Foi reprovado com louvor. Fortaleza fez a defesa do Bahia parecer de time juvenil. Construiu o placar com facilidade no primeiro tempo e só administrou no segundo. Gol irregular do Fortaleza no primeiro, mal anulado no segundo. Bahia foi engolido. Enfim, disse tudo. Um abraço para Cássio Cardoso, inclusive. É, sim, justamente a nossa mesma análise do que foi a partida. O Bahia foi engolido. Então, largou o doce para cima do Bahia e que isso sirva de lição porque os bons times eles conseguem evoluir quando conseguem extrair o que se precisa ser extraído de derrotas, ainda mais derrotas a caixa a pantes como essa. É uma lição que fica, são erros que ficaram escancarados, são problemas de formação de elenco e de carência de elenco que ficaram também escancarados e é preciso que se corra contra o tempo porque quando a gente pisca os olhos já vai estar na Série A e ninguém vai estar preocupado que a gente está iniciando o projeto. Vão passar o trator e a gente não quer que isso aconteça. É, de fato, correr atrás do tempo perdido e buscar o quanto antes evoluir para que a gente tenha uma temporada segura e sem maiores riscos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Claro, se gostou deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral e para completar não perca essa chance não, clica aqui no link fixado pelo comentário e adquire esse tênis promocional da Centauro. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.